Vamos dar início a nossa entrevista conversando aqui com Dom Oriolo, que é o Monsenhor Edson José Oriolo dos Santos, o responsável pela Catedral Metropolitana, originado aqui, nascido em Itajubá e pela primeira vez na história Itajubá tem um bispo, Dom Oriolo, é um grande prazer recebê-lo aqui, é uma grande honra, bem-vindo ao Conexão Itajubá, bom dia. Bom dia, Otávio, bom dia a todas as pessoas que estão acompanhando esse programa de audiência, mesmo não ouvindo, mas a gente já sabe que a voz do povo é a voz de Deus, sempre as pessoas comentando esse programa de interação e também de conhecimento para não só a sociedade aqui de Pouso Alegre, mas para toda a região e é uma alegria a gente poder estar aqui hoje conversando um pouquinho a respeito desse grande presente que eu recebi da igreja através da pessoa do Papa Francisco. Pois é, eu queria que o Dom Oriolo nos desse um breve resumo da sua carreira episcopal, eclesiástica. Sim, sim, eu ordenei, entrei no seminário de Pouso Alegre na década de 70, 80, finalzinho de 70, de 80 com 13, 14 anos. Depois eu terminei todo o curso científico, fiz o curso de filosofia, daí eu fui estudar teologia com os padres do Sagrado Coração de Jesus lá em Taubaté. Estudei lá aos quatro anos e daí em 1990, no dia 5 de maio de 1990, eu fui ordenado padre aqui na paróquia de São José, na igreja de São José, há 25 anos atrás. Trabalhei muito tempo na paróquia de Ouro Fino, durante seis anos, durante dez anos trabalhei como padre em Borda da Mata, e agora nesses últimos anos, nesses últimos oito anos, eu estava trabalhando na Catedral Metropolitana de Pouso Alegre, com um trabalho que veio desenvolvendo aí, que tive a oportunidade de falar no Brasil todo, da pastoral urbana, como gerir um trabalho de pastoral nas cidades que estão em crescimento. E assim eu tive a oportunidade de ser conhecido em várias capitais com os padres, seja em João Pessoa, Campo Grande, Curitiba, Salvador e tantos outros lugares, mostrando como a gente gerir um trabalho de evangelização dentro de uma sociedade que está vivendo essa dimensão da contemporaneidade, muita informação, muitos dados, fala-se hoje também dessa mobilidade urbana também, como nós evangelizar a respeito disso e como coloquei como referência à Catedral de Pouso Alegre nos meus oito anos, assim como também escrevo em várias revistas a nível nacional, de teologia, pura teologia, que é a revista eclesiástica brasileira, a REB, muito conhecida no estado do Rio de Janeiro, lá com os Frades Menores, que é mais uma revista que vai para as universidades da América Latina e também participo de uma ou outras duas revistas, uma de filosofia, aqui dos Arautos do Evangelho em São Paulo, falando a respeito um pouquinho, porque eu tenho uma formação filosófica e ultimamente venho trabalhando nessa questão de gestão, por causa da especialização que eu tenho em marketing e também em gestão de pessoas, né? Evangelizando, anunciando dentro de uma sociedade contemporânea. Doriolo, quais são os critérios que a Igreja adota, que o Santo Papa adota para que seja nomeado um bispo? Doriolo, nós vivemos em função do Código de Direito Canônico, seria o livro que rege as normas da própria Igreja, e lá no Código fala que as pessoas, depois de um determinado tempo, de uma boa reputação, de uma formação, existe todo um processo de sondagem, existe alguns bispos indicam determinados nomes e depois há todo um processo de sondagem a respeito da nomeação de um bispo. Só que essas questões são questões sigilosas, a Igreja é muito sábia desde os primeiros séculos para coisa não tornar-se uma coisa vulgar, mas por outro lado é todo um processo de sigilo, então ninguém sabe, a própria carta que a gente recebe para falar a respeito de um outro candidato, já fala segredo pontifício, então vem dois envelopes e eu não posso falar para ninguém que eu receber uma carta de um conhecido, que eu tenho que falar a respeito da opinião sobre a vida pessoal, intelectual, pastoral, toda essa situação. Então faz um dossiê, depois esse dossiê, a anunciatura que seria a Embaixada do Vaticano no Brasil, da Santa Sé, em Brasília, apresenta isso para Roma, para os cardeais, os cardeais estudam e depois leva uma síntese para o Papa. E é o próprio Papa que faz a nomeação, o Papa recebe a síntese dos determinados candidatos e ele mesmo que assina. Sempre aquela dimensão da Igreja, da lista tríplice, apresenta três nomes, o Papa escolhe um para determinada região, seja da América, do mundo, onde está precisando de um bispo. E depois o Papa nomeia e aí que a pessoa, o interessado, que vai ficar sabendo que o Papa já nomeou determinado que quer a resposta o mais rápido possível. E aí eu queria que o senhor falasse desse momento. Como é que foi o momento que recebe uma carta do Papa anunciando a sua nomeação? É complicado, né? Eu recebi o telefonema da anunciatura apostólica, que seria a Embaixada da Santa Sé em Brasília. A gente já percebe por que a anunciatura quer... Eu falei, não estou criando nenhum problema por enquanto, não tem nenhuma situação. Agora o representante do Papa. E chegando em Brasília, no dia 20 de março, eu entrei numa sala e de repente o representante, o embaixador do Papa entregou uma carta. Ele falou, leia que daqui a pouco eu volto. E quando eu estava lendo, era a carta do Papa falando, olha, você foi nomeado bispo auxiliar de Belo Horizonte. Queremos o seu sim, queremos a sua resposta. Daí nisso o representante do Papa entrou e perguntou, por que eu estava tenso e com medo? Eu falei, eu estou com medo de tudo. O senhor entrega um papel aqui, uma carta aqui e sai. Daí nós conversamos e ele queria a resposta lá naquele momento, né? Eu falei, não, quero pensar. Ele falou, mas a igreja já fez a parte dela. Daí eu levei mais uma semana rezando um pouquinho e refletindo para depois escrever para o Papa, né? Que a carta é feita para o Papa. Então não é uma carta que a anunciatura que encaminha, mas a carta é feita. Olha, eu, depois que eu refleti e rezei bastante, eu aceito essa missão de ser bispo auxiliar de Belo Horizonte. Contou então com a ajuda divina para poder dar o sim. Claro, claro. Porque é uma coisa difícil, porque a gente, a preocupação nossa é ser padre, é trabalhar na evangelização, trabalhar na igreja. De repente recebe um convite para ser bispo, a mudança é, não sei, 60, 80, 300 ou 400 graus, ou 4 mil graus de diferença, né? Da gente entrar nessa dimensão do ser bispo, que o que é o bispo? O bispo é a autoridade máxima dentro da igreja. Os padres são os colaboradores do bispo. O próprio direito canônico fala, é a teologia da igreja ensina. Então, os padres apenas para colaborar com o bispo. Mas o responsável é o bispo. Por isso que nós temos muitos, por exemplo, o Papa, ele é um bispo. O Papa é título honorífico. O cardeal é um bispo. O arcibispo é um bispo. Então, essa dimensão, essa mudança brusca de estar numa dimensão de colaborador e passar a entrar na sucessão de Pedro também. O aspecto teológico é isso, né? Não é ser padre, mas entrar na sucessão dos apóstolos também. Até eu receber do bispo que vai me ordenar a dimensão desde São Pedro até a minha ordenação de todos os padres, os bispos que forem colocando as mãos. Então, é uma sucessão apostólica. Vem lá dos apóstolos, a gente recebe certinho todos os nomes. Teve papas na Idade Média, papas no início da igreja, mostrando essa sucessão apostólica. Agora, D. Oriolo, já caiu a ficha em relação a esse momento que, além de ser um privilégio meritório, uma grande responsabilidade e também um momento histórico, uma vez que o senhor é o primeiro itajubense na história dessa cidade que chega a essa posição dentro da igreja? É, podemos aí falar em duas partes. Primeiro é o momento do sigilo. Por exemplo, até o Papa nomear, eu tive que guardar sigilo daquilo, né? Não podia falar para ninguém, não podia comentar com ninguém. Então, a gente viveu uma tensão de quase um mês. Que já é difícil, né? Que já é complicado, né? De um mês, a gente com aquela notícia e não poder partilhar com ninguém, né? Então, isso gerou muito conflito, né? Até eu brincava. Às vezes estava com dor de cabeça, às vezes estava meio cansado, não sei o quê. E as próprias pessoas percebiam, né? Na Semana Santa, que eu estava com essa situação, até o próprio bispo de Pouso Alegre, ele me questionou, você está bem? Eu falei, estou bem comigo. Mas você está bem? Eu falei, estou. Mas a gente estava sofrendo. Depois que a publicação torna-se público, que isso acontece em Roma, pelo porta-voz do Papa, que é sempre meio-dia em Roma, aqui no Brasil, oito horas da manhã, daí que pode se falar. Daí a gente já começou, passa para um outro processo também, agora tentar entender isso. Mas, graças a Deus, agora a gente já está assimilando, mas intimida também. A gente sair do interior, de um lugar pacato, como o Pouso Alegre, uma cidade tranquila, e ir para uma capital. Ali, em Pouso Alegre, eu cuidava apenas de uma paróquia. Agora eu já fui a Belo Horizonte conhecer. É uma região com mais de 140 padres, mais de 80 paróquias, mais de 40 comunidades religiosas. Então, isso muda bastante para a gente, essa dimensão. D. Oriolo, a partir de agora, o que é que vem pela frente? Bispo, o nome vai ser ordenado bispo, no dia 11 de julho. Sim. E aí? Daí, no dia 11 de julho, às 15 horas na catedral, é sempre a dimensão histórica dos bispos é ordenarem nas suas regiões, na sua cidade e tudo. Eu escolhi Pouso Alegre, porque eu estou na catedral lá há 8 anos, trabalhei em borda há 10 anos, então a região ali é mais perto. Mesmo sendo de Itajubá, a minha vida foi naquela região lá, do circuito do pijama e das malhas, e também de Pouso Alegre. Mas, então, eu escolhi, então vai ter a minha ordenação, e depois, a partir do dia 24, eu assumo a responsabilidade, lá de julho, numa missa que vai ser 24, numa sexta-feira, às 19 horas, essa missão, essa responsabilidade. Não agora de cuidar de uma paróquia, mas de gerir um trabalho, junto com outros bispos, porque é uma arquidiocese muito grande, então existe vários bispos, cada um tem a sua região, o seu trabalho. A minha região vai ser ali, eu estou conhecendo Belo Horizonte, porque eu falei lá com os padres, a capital nossa do sul de Minas é São Paulo, a gente não conhece Belo Horizonte, quando fala Belo Horizonte, é longe, o horizonte aparece mesmo. Mas, por outro lado, essa questão da gente se enculturar, se identificar, tudo isso é a região da Pampulha, da rodoviária, com fins, eu não conheço, a gente vai, nos primeiros seis meses, tentar conhecer aí, para trabalhar, e lá existe um planejamento de pastoral muito interessante, de uma pastoral bem mais envolvida dentro de um contexto de cidade em crescimento. Já está prevista a visita ao Vaticano? Sim, já está prevista, vai ser no mês de setembro, que vai acontecer um curso com todos os bispos ordenados pelo Papa, nos últimos seis, sete, oito meses, e também um encontro com o Papa dentro dessa visita, para que ele possa também conhecer os novos bispos do mundo inteiro. Então, a igreja, ela tem uma estrutura dos romanos, então, vamos dividir para a gente cuidar. Então, por isso que existe o Papa, os bispos, os arcebispos, os cardeais, para gerir esse trabalho de evangelização em todo o mundo. Eu gostaria de duas coisas do Dom Oriolo. Uma mensagem aqui para nós todos, nesses momentos difíceis que está vivendo a nossa sociedade, e a sua bênção. Primeiro, eu quero agradecer a oportunidade de participar aqui com esse programa de interação, de informação, de ajuda no crescimento, de formação de opinião para não só a sociedade de Itajubá, mas de toda a região, e agradecer também essa oportunidade, e que nós estamos vivendo no mundo virtual, nós estamos vivendo no mundo da cibernética, que nós estamos vivendo no mundo da contemporaneidade, da informação, do Facebook, do WhatsApp. Mas o importante é a gente saber que existe a pessoa humana dentro de tudo isso. A igreja fala que é a imagem e semelhança do próprio Deus, Gabriel Marcel fala que é um mistério, é um grande mistério, a pessoa humana, mesmo o Sartre falando que é um inferno, mas nós vamos deixar de lado aqui. Mas que é nós resgatarmos a dignidade da pessoa humana. Eu acho que todos os setores da sociedade hoje precisam disso. Nós precisamos de criar uma sociedade justa, uma sociedade fraterna, de pessoas justas e pessoas fraternas. Não interessa se é capitalismo, comunismo, socialismo, imediatismo, e tantas outras coisas que a gente coloca. Mas eu acho que o importante hoje é a gente resgatar o outro, não como um concorrente, mas é um presente de Deus na nossa vida. Quando nós entendermos o outro dentro dessa dimensão, dessa riqueza que existe, nós vamos criar um mundo melhor, uma sociedade melhor. Eu acho que isso é importante dentro do contexto da contemporaneidade que nós estamos vivendo hoje e também da própria racionalidade que desde Descartes, do século XVI, começou isso, a gente valorizar como que a razão é importante. a gente pensar, refletir antes de agir. Não sermos imediatistas para agirmos e depois pensarmos e refletir. Eu acho que o caminho a esse seria a mensagem. E as pessoas que estão acompanhando, lembrando aí da minha ordenação no dia 11 de julho, que vai acontecer em Pouso Alegre, lá na Catedral, às 15 horas, agradecer e mostrar que a oração, a vida de Deus é importante. A própria postura ereta nossa voltadas para o alto já é importante. E um santo lá no início da igreja, que ele viveu num mundo difícil, mas ele se converteu, Santo Agostinho, ele dizia, vive bem quem reza, quem reza vive bem. Então, fazer que a gente esteja aí uma mística, voltados para o alto, isso é importante. Eu vou viver a minha vida, mas sempre ter aí um ideal, um Deus que possa abençoar e que a todas as pessoas que acompanham este programa, que o bom Deus possa abençoá-lo cada vez mais. A nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Deus Pai Todo-Poderoso, Criador de todas as criaturas, dignai-vos a abençoar esta emissora, as pessoas que trabalham, este programa, Otávio, com toda a sua equipe, e a todas as pessoas que acompanham e que buscam esta informação, esta boa notícia, não aquilo que os ingleses falam, as The Bad News, as Good News, as más notícias, que são boas notícias, mas que aqui sejam boas notícias para a gente criar uma sociedade justa, fraterna, de pessoas justas e pessoas fraternas. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. D. Oriolo, nós não temos palavras para agradecer a sua mensagem. muito obrigado para a sua vinda, foi uma grande honra, sucesso, o seu sucesso será o sucesso de milhões de pessoas que escutam a sua voz e que Deus o abençoe. Muito obrigado mais uma vez. Foi uma grande honra tê-lo aqui e estar convidado a voltar sempre que estiver aqui na nossa região. Certo, muito obrigado pelo convite e sucesso aí no trabalho, nessa conexão aí para levar uma boa notícia para tantas pessoas que precisam por tantos problemas que estão vivendo hoje. É isso aí, eu conversei aqui com o Monsenhor Edson José Oriolo dos Santos, Dom Oriolo, que terá a sua ordenação episcopal nesse dia 11 de julho, às 15 horas, na Catedral Metropolitana em Pouso Alegre. Pouso Alegre e Jornal E Jornal Alegre e Jornal